Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. Eu, vereador Diego Marans, anuncio que irei doar o meu salário de vereador durante todo o período da crise do coronavírus. Pessoal, mais uma vez a Câmara Municipal de Cuiabá passa vergonha nacional e dá mau exemplo. Há pouco eu vi um post no Facebook do Ricardo Amorim, onde ele noticia o fato do presidente da Câmara Municipal de Cuiabá ter pago de maneira antecipada o salário dos vereadores e também dos servidores da Câmara Municipal. Importante dizer que antes disso eu já tinha recomendado que parte do do décimo da Câmara fosse devolvido à Prefeitura para investir em políticas públicas de combate ao coronavírus. Mas isso não foi feito, infelizmente, e como forma de protesto. E como exemplo e como desafio que eu lanço aqui a todos os políticos, eu anuncio, eu, vereador Diego Marans, anuncio que irei doar o meu salário de vereador durante todo o período da crise do coronavírus. E desafio aqui todos os vereadores, todos os prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, o governador, os senadores da República e até mesmo o presidente da República, juntamente com todos os juízes, promotores, embargadores, enfim, todos que são do alto escalão do funcionalismo público que façam o mesmo, doem o seu salário nesse momento de crise. O exemplo precisa vir de cima para baixo. Lá fora nós temos muitos empresários que estão quebrando por conta da paralisação. Lá fora nós temos muitos trabalhadores que estão ficando desempregados por causa da crise. Lá fora nós temos muitos profissionais da saúde que estão arriscando as próprias vidas para combater o coronavírus e para salvar brasileiros. Então, por amor ao Brasil e por amor a Cuiabá, a essas duas bandeiras, eu anuncio que eu irei doar o meu salário nesse momento de crise.